Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior. Mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamburis e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecosistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para a frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando o tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser... água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o décimo andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós. Está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto. Parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas três da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine duas bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. No fundo do mar racha e liberam magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção, jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir, uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em cinco minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de Terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido, por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a Terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta. Mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos Norte e Sul podem se transformar em desertos quentes e o Equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles. E alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não, não é um rover. É um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas. Flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA-SWARM e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente, pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E, ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante. Mas, infelizmente, naquela época, coisas como pulsares não eram conhecidas. Então, Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apolo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E, então, pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério, e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. O ripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do Sistema Solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter. Então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil quilômetros por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou duas horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá. E durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela estação interplanetária automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo planeta dos anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio. E não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação. Os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também. Tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral. A famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar. E então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou sete meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo. Um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então, vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem. Mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio. Mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. No dia 20 de agosto de 1977, a missão espacial mais ambiciosa decolou da Terra. O objetivo principal da Voyager 2 era estudar de perto o sistema solar exterior. Isso foi possível devido a um raro alinhamento de planetas. A Voyager 2 deveria estudar todos os gigantes gasosos do sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os astrônomos também esperavam que pudessem encontrar e explorar os limites do sistema solar. Como a Voyager 2 foi construída para viagens interestelares, a sonda foi equipada com uma grande antena de 4 metros de largura. Isso permitiu que a espaçonave enviasse os dados coletados de volta para a Terra. Durante a jornada, a sonda espacial descobriu a 14ª lua de Júpiter. A Voyager 2 foi a única nave espacial a estudar todos os 4 planetas gigantes de perto. Ela foi o primeiro objeto de fabricação humana a voar além de Urano, onde encontrou 2 novos anéis e 10 novas luas. A Voyager 2 também voou por Netuno e registrou sua grande mancha escura, que é uma enorme tempestade giratória no hemisfério sul do planeta. A tempestade é do tamanho da Terra e se move a uma velocidade de 2.400 km por hora. Esses ventos são os mais fortes já registrados em qualquer planeta do sistema solar. Na história da exploração espacial, apenas 5 espaçonaves conseguiram deixar a atração gravitacional do sistema solar. Elas foram Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2 e New Horizons. Os humanos lançam milhares de objetos no espaço. Esses objetos superam facilmente a gravidade da Terra. Mas o Sol tem cerca de 300 mil vezes a massa do nosso planeta natal. É por isso que a atração gravitacional dele é muito mais difícil de combater. Ainda mais impressionante, a Voyager 2 é o segundo objeto de fabricação humana na história a alcançar o espaço entre as estrelas depois de passar pela heliosfera. Essa é uma bolha de campos magnéticos e partículas produzidas pelo Sol que protege o sistema solar. Dois anos após o lançamento, a Voyager 2 começou a transmitir as primeiras imagens de Júpiter. A sonda espacial forneceu aos cientistas informações bastante necessárias sobre Io e Europa, algumas das maiores luas de Júpiter. Em seguida, a missão espacial passou pelo próprio gigante gasoso. A distância entre a espaçonave e o planeta era de cerca de 644 mil quilômetros. Foi quando a sonda percebeu algumas mudanças na forma e na cor da grande mancha vermelha. É um enorme sistema de tempestades de longa duração, como um furacão na Terra, mas muito, muito maior. Dois anos depois, a Voyager 2 chegou em Saturno. Ela descobriu raios e dobras em alguns dos anéis do planeta. Enquanto a espaçonave voava para trás e para cima, passando pelo gigante gasoso, ela passava pelo plano dos anéis de Saturno. Naquela época, a velocidade da Voyager era de cerca de 13 quilômetros por segundo. Por vários minutos, a sonda foi atingida por milhares de grãos de poeira do tamanho de um micron. Isso mudou a direção dela, e seus jatos de controle tiveram que disparar muitas vezes para estabilizar o veículo. Depois de explorar Urano e Netuno, a espaçonave rumou para fora do sistema solar. Seus instrumentos foram colocados em modo de baixa potência, a fim de economizar energia. Em agosto de 2007, a espaçonave passou pelo choque de terminação. Essa é a fronteira que marca o limite externo da influência do Sol. Aqui, os ventos solares diminuem. No verão de 2013, a sonda atingiu o espaço interestelar. No entanto, quando se trata de enviar e receber sinais no espaço, existem três fatores que você deve ter em mente. Distância, potência e tempo. Quanto mais longe uma espaçonave está, mais longe um sinal precisa viajar antes de alcançá-la. E mais tempo leva para esse sinal alcançar a espaçonave. E quando finalmente chega lá, está extremamente fraco. Outro problema é que uma vez que a espaçonave é lançada, ela não pode ser atualizada. Ela está literalmente presa à tecnologia com a qual foi equipada. Além disso, espaçonaves como a Voyager 2 são movidas por combustível radioativo. Quando um material especial decai radioativamente, ele libera calor, que é convertido em eletricidade. Infelizmente, quanto mais material se desintegra, menos energia a espaçonave tem para receber e transmitir sinais de rádio. Apesar desse problema, não perdemos a conexão com as Voyager 1 e 2. Isso porque novas e mais poderosas tecnologias surgem na Terra. Os sinais que as pessoas enviam agora podem alcançar muito mais longe do que antes. É por isso que foi possível ficar em contato com a Voyager 2, que entrou no espaço interestelar em 2018 e já viajou quase 19,3 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas em março de 2020, o principal equipamento que permitia aos cientistas trocar sinais com a nave foi desligado. Depois que a comunicação com a espaçonave parou, a NASA passou cerca de 11 meses atualizando sua Deep Space Network, que em português quer dizer Rede de Espaço Profundo, e instalando novo hardware. A DSN é uma matriz internacional de enormes antenas de rádio, que ajudam os astrônomos na Terra a se comunicarem com missões interplanetárias. Essas antenas ficam na Califórnia, Madrid e Canberra. A que costumava manter contato com a Voyager é uma antena parabólica de 70 metros de largura em Canberra. Esse é o único equipamento que pode enviar comandos capazes de alcançar a sonda. Essa antena, conhecida como DSS-43, começou a operar em 1972, cinco anos antes do lançamento das Voyager 2 e 1. Naquela época, ela tinha apenas 64 metros de largura. Desde então, ela recebeu muitos reparos e atualizações. Mas esses 11 meses foram o período mais longo em que a antena ficou offline. Em outubro de 2020, a antena estava finalmente pronta para um teste após todas as atualizações e reparos. Os operadores da missão enviaram um conjunto de comandos para a Voyager 2. E depois de muitos meses de silêncio no rádio, a espaçonave retornou o sinal. A sonda confirmou que ouviu o contato. Depois disso, a espaçonave executou os comandos. Enquanto a antena estava offline, os operadores da missão ainda conseguiam receber dados científicos e atualizações da Voyager 2. Os astrônomos continuavam recebendo dados do espaço interestelar, na região fora da heliosfera solar. Mas eles não conseguiam enviar nenhum comando para a sonda, pois ela viajou para muito longe da Terra. A antena atualizada recebeu dois novos transmissores de rádio. E foi na hora exata. Um dos transmissores, que era usado para se comunicar com a Voyager 2, não havia sido substituído em quase 50 anos. A antena também recebeu novos equipamentos de resfriamento e aquecimento, bem como outros eletrônicos necessários para suportar os transmissores avançados. Uma coisa curiosa sobre a Deep Space Network é que suas antenas de rádio são posicionadas de forma muito precisa. Elas estão distribuídas igualmente ao redor do globo. Dessa forma, quase todas as espaçonaves podem ficar em contato com pelo menos uma instalação o tempo todo. Mas a Voyager 2 é uma exceção. Em 1989, ela sobrevoou Tritão, a lua de Netuno. Esse foi o único e mais próximo encontro que as pessoas tiveram com o oitavo planeta do sistema solar e sua lua. A propósito, Tritão é o maior objeto conhecido que se acredita ter nascido no cinturão de Kuiper. Esse cinturão é um anel em forma de donut ao redor do Sol, repleto de objetos de gelo. A Voyager 2 descobriu o sistema de anéis de Netuno e suas pequenas luas internas. A sonda também coletou muitas informações surpreendentes sobre Tritão. Por exemplo, ficou claro que a lua é coberta de criovulcões. Em vez de cuspir rocha derretida, esses vulcões cospem gelo composto por água, amônia e metano. Quando a espaçonave New Horizons passou por Plutão mais de 25 anos depois, descobriu o mesmo fenômeno no planeta anão. De qualquer forma, para fazer esse desvio, a Voyager 2 teve que viajar pelo polo norte do gigante gasoso. Mas isso mudou a trajetória da sonda, desviando-a para o sul em relação aos planos dos planetas. Desde então, a Voyager 2 tem se movido nessa direção. E agora, a espaçonave está tão longe que está fora do alcance das antenas de rádio no hemisfério norte, aquelas em Madrid, na Califórnia. Isso torna a DSS-43, localizada no hemisfério sul, a única antena poderosa o suficiente para transmitir a frequência certa para enviar comandos para a Voyager 2. A Voyager 1, a gêmea da sonda de viagem rápida, não mudou sua trajetória. Depois de passar por Saturno, tomou um caminho diferente. É por isso que agora ela pode se comunicar facilmente com as duas instalações no hemisfério norte. A atualização pela qual o Complexo de Comunicação de Espaço Profundo de Canberra passou também pode beneficiar outras missões espaciais. Por exemplo, o astromóvel Mars Perseverance que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021. A antena também será crucial para explorar outros planetas e a Lua. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada. O espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da Estação Espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado. Talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não imitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta Mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma palheta laranja avermelhada no nascer e pôr do Sol. Mas, se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do Sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o Sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso. O Sol, observado de Marte, é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mi. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então, talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno, e dez vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se a água é suficiente para sustentar colônias humanas, caso decidíssemos nos mudar para lá. Mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo, e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a Lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter duas vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta, e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses dois planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora o Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de km por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal e MCs são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma. Uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente, e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul. Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa. Uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço. E teoricamente é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como com o tempo a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo. Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são um espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos, e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão duas horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Oh, eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo, e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e... o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todopoderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo. Nenhum som, nenhuma onda de rádio. Nada. Viaja mais rápido que a luz. A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso. Que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas. E que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte. Então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo? Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro. Então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar. É um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções. Para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente. Tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar. Mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui, voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria uma experiência muito interessante. Parece perigoso. Vai lá, pode passar na minha frente. É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, o Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre. Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias. Leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo, ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima, próxima a Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 quilômetros por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Vales Marineris. É um sistema bastante impressionante de cânions de 4 mil quilômetros de comprimento. Isso é cinco vezes mais do que o Grand Canyon. Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do cânion provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes. Mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam um abundante metano em fuligem, que também conhecemos como o carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas duas noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não? Há duas razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em dois lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair duas noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma Lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma Lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de um mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta. Há 40 milhões de anos-luz da Terra. 55 Cancriê. Os cientistas costumavam chamá-lo de Super Terra. Uma Super Terra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela, que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas. O que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes. Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1.6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como o monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius. E a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus, pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1370 graus para chegar lá. Mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida. Pelo menos da forma que conhecemos. Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol. É Mercúrio. Mas tem uma atmosfera super espessa que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente e derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de crio-vulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter, Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possuem centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro? O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Saturno tem 82 luas que conhecemos. 53 confirmadas e mais 29 que ainda estão na lista de espera para serem confirmadas como luas reais antes de receberem nomes oficiais. E uma de suas luas mais legais pode ser um pedaço de rocha de 1.470 quilômetros de largura, chamada Japeto. É escura de um lado e clara do outro. Sua metade mais clara é 20 vezes mais reflexiva que a outra. Como se viu, o lado brilhante é o gelo. O lado escuro é um pouco mais complicado. Uma teoria diz que é escuro por causa de partículas vindas de outra lua, a chamada FEB. Outra teoria diz que pode ser devido ao calor. Como a lua está girando muito lentamente, seu material escuro está absorvendo o calor, o que a torna ainda mais escura. Quão grande você acha que um buraco negro pode se tornar? Em teoria, não podemos encontrar um limite para sua massa. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros ultramassivos, UMBHs, localizados nos núcleos de certas galáxias, têm, em sua maioria, até 10 bilhões de massas solares. Recentemente, eles até descobriram que esses UMBHs fisicamente não podem crescer muito mais do que isso, porque nesse caso, começariam a romper os discos de acreção que os alimentam. Dessa forma, eles meio que encheriam a fonte do novo material. A maioria das pessoas imagina o universo com uma cor entre água marinha e turquesa pálida. Até mesmo alguns pesquisadores pensaram que era assim. Se conseguiu determinar a cor cósmica, combinando a luz de mais de 200 mil galáxias dentro de 2 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Mas a cor real é mais próxima do bege. Os pesquisadores entenderam tudo errado, porque havia um bug no software. Sério? Ele converteu o espectro cósmico na cor que nossos olhos veriam. Se fôssemos expostos a ele, a equipe definiu essa cor como um late cósmico. Uh, faça uma dose dupla para mim, com baixo teor de gordura e para levar, por favor. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius, que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que, por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a Lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa Lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. Ah, e elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem um oitavo da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apolo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos oito planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com o objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é três vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos causados pela atração gravitacional do nosso planeta às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite, e gases escapam através delas. É, às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas um centésimo por cento do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma Lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Melhor e cobre uma área de 9,58 quilômetros quadrados. Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35.000 toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de Planeta Anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar, porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, O planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 quilômetros de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde. Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. Uau! O telescópio espacial James Webb foi totalmente implantado. Se você se interessa por astronomia ou espaço, deve estar empolgado com isso. Aqui está o porquê. Pra começar, ele é enorme. Mas quanto? O espelho primário do JWST tem mais de 6 metros e meio de largura. O telescópio espacial Hubble, que anteriormente era o maior observador do espaço, tem um espelho de cerca de 2 metros e 25 centímetros. Em comparação, se você pusesse os dois telescópios lado a lado, seria como colocar juntos um cavalo e um elefante. E os elefantes são enormes. Existe uma razão perfeita pela qual o Webb, como é carinhosamente chamado, é enorme. Ele tem que ser assim, pois não é um telescópio óptico no sentido tradicional. O JWST é infravermelho. Vê o calor. A luz infravermelha tem um comprimento de onda maior do que a luz visível. Por isso ele precisa de um espelho maior pra focar nela. Então o que temos aqui com o telescópio espacial James Webb? São duas coisas inéditas acontecendo. Tecnologia e missões científicas incríveis. Ambas são de ponta. Coisa de outro mundo. O Webb é um exemplo clássico de engenharia a serviço da ciência. Por causa do seu maior poder de captação de luz, ele poderá registrar imagens de coisas que sempre quisemos, mas nunca pudemos ver antes, como exoplanetas e as primeiras galáxias do universo. Além de estrelas e planetas se formando dentro de nebulosas. E pode apostar que haverá muitas surpresas também. O telescópio espacial James Webb tem vários truques tecnológicos na manga que prometem proporcionar as maiores descobertas científicas. Ele possui um coronógrafo muito especial. Trata-se da ferramenta que irá possibilitar as primeiras imagens reais de exoplanetas. O coronógrafo bloqueia a luz brilhante das estrelas, que, como já sabemos, tem planetas orbitando ao seu redor. Sem ele, a luz delas tornaria as coisas muito brilhantes para enxergar esses planetas, pois eles são centenas de milhares de vezes mais escuros que elas. Mas com o coronógrafo bloqueando essa luminosidade, os exoplanetas aparecem. E o do JWST pode tapar a luz de até 100 estrelas ao mesmo tempo. Podemos esperar um enxame de exoplanetas. Isso nos leva ao próximo equipamento de alta tecnologia que o telescópio tem na manga, um espectrógrafo sem fenda. Normalmente, um espectrógrafo comum terá uma fenda para permitir que um fiapo de luz entre e seja difratado. A difração é a dispersão da luz para revelar o espectro dos comprimentos de onda componentes dessa luz. Mas o trabalho do telescópio espacial James Webb é tão sensível que um fiapo de luminosidade sobrecarregaria a ótica. Então, um espectrógrafo sem fenda foi instalado. A luminosidade das estrelas, captada pelo grande espelho, é mandada para um cabo de fibra ótica para enviar apenas um único ponto de luz para o espectrógrafo. E é aí que o grismo toma conta. Isaac Newton usou um prisma para descobrir o espectro da luz solar, o ROY-G.Beeve. Mas o Webb usa um grismo, que na tradução do inglês é algo como um prisma raspado. Isso significa que ele tem sulcos minúsculos que difratam o ponto de luz que o grande espelho envia pelo cabo de fibra ótica para o espectrógrafo. A ciência de ler um espectro de luz é chamada de espectroscopia. Ao analisar os espectros de luz dos exoplanetas, o JWST determinará quais gases existem nas atmosferas deles, bem como a densidade e até a temperatura. É um avanço incrível do nosso conhecimento. Seremos capazes de dizer se um planeta tem oxigênio ou nitrogênio ou metano, além de outros gases que podem, ou não, indicar se ele é habitável. Quem sabe outra Terra? Atualmente, o Webb está parado em seu local permanente. Ao contrário do telescópio espacial Hubble, que orbita a Terra, o James Webb orbita o Sol, em um dos pontos de equilíbrio gravitacional entre o sistema Terra-Sol. Ele simplesmente fica lá, sem precisar usar muito ou nenhum combustível para manter sua posição. Assim, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, o Webb permanece estacionado, em um ponto que também orbita a estrela. Existem cinco pontos de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Eles são chamados de Lagrange. Em homenagem ao seu descobridor, Joseph Lewis Lagrange, no século XVIII. O telescópio está estacionado em L2, o segundo desses cinco pontos, que fica a um milhão e meio de quilômetros no espaço, muito além da Lua. Tudo isso para observar um ponto de luz infravermelha, mas primeiro os engenheiros devem capturar aquele ponto de luz. Para obter um ponto de luz infravermelha, os 18 espelhos hexagonais tiveram que ser desdobrados da posição deles dentro do foguete Ariane, que enviou Webb ao espaço. Uma vez desdobrados, suas posições devem ser ajustadas com precisão de nível microscópico, para que todos produzam uma única imagem. Vários motores minúsculos são conectados a cada segmento dos espelhos para fazer esses ajustes. Esses motores, que devem ser ativados individualmente, irão gradualmente alinhar os segmentos em forma de favo de mel. É uma parte crítica da missão e leva meses para ser concluída. Para alinhar os espelhos para produzir um único ponto de luz, Webb não pode estar balançando. O telescópio deve ser mantido absolutamente imóvel. E isso requer duas outras tecnologias de ponta, o protetor solar e o cryocooler. No espaço, a luz solar direta é muito quente e a sombra é muito fria. Portanto, James Webb levou o seu próprio protetor solar de alta tecnologia. Ele é enorme também, tão grande quanto uma quadra de tênis. É composto por cinco camadas individuais de filme Captain, com apenas um milímetro de espessura. E cada camada teve que ser implantada remotamente uma a uma, usando um sistema de oito motores e 139 atuadores, com milhares de peças. O objetivo do protetor solar é ajudar o JWST a ficar frio, quanto mais frio, melhor. E é pra isso que serve o cryocooler. A temperatura pode ser medida de três maneiras diferentes. Em graus Fahrenheit, na qual a água congela a 32 graus e ferve a 212, em graus Celsius, em que a água congela a 0 grau e ferve a 100 graus, mas nenhum desses termômetros tem um ponto de partida. Então Lord Kelvin criou no século XIX uma terceira escala, a Kelvin, que começa no zero absoluto, a temperatura mais fria possível. O cryocooler a bordo resfria o JWST a apenas 7 graus Kelvin, 7 acima do zero absoluto. Nessa temperatura, praticamente todo o calor dos motores é removido, e o telescópio poderá focar a luz em um ponto sem nenhum ruído, ou basicamente qualquer movimento que interfira na qualidade da imagem. Finalmente, depois de todas essas incríveis funções da tecnologia, estamos quase prontos para observar as imagens infravermelhas do espelho gigante multi-segmentado do JWST. Quase prontos. O telescópio pode coletar toda a luz que desejar, mas no final, também deve ser capaz de detectar o que coletou. Se a luz não for capturada, ela não é realmente observada. Agora, entra a peça de resistência, os detectores infravermelhos. O Webb tem 15 deles. O material semicondutor especialmente fabricado produz uma leve carga elétrica quando atingido por um fóton de luz infravermelha. Os detectores infravermelhos do aparelho podem produzir uma imagem de alta definição de 1 milhão de pixels. Alguns são capazes de montar uma imagem de 4 milhões de pixels. Esses detectores devem ser resistentes o suficiente para durar de 10 a 20 anos sem deformar ou corromper. Tudo enquanto trabalham a 7 graus acima do zero absoluto. Por si só, os detectores infravermelhos do JWST são uma maravilha da engenharia. Mas do que lhe vai tirar fotos? Ah, as missões do JWST, elas também são de ponta. 70 das primeiras 280 observações programadas são de exoplanetas. Existe outra Terra? Quais parecem habitáveis? O Telescópio Webb fornecerá uma análise espectroscópica detalhada das atmosferas de milhares de exoplanetas conhecidos. Pela primeira vez, veremos imagens deles à medida que aparecerem na luz infravermelha. A cosmologia, o estudo do Universo, é talvez a principal missão do Webb. As galáxias recuando muito rapidamente serão o principal alvo para a observação. Centenas de horas de observações são necessárias para coletar a fraca luz infravermelha dessas primeiras galáxias formadas após o Big Bang. O JWST nos dará uma imagem de como era o Universo nos seus primórdios. Os astrônomos aprenderão novas informações sobre a energia escura que está impulsionando a expansão do Universo e qual o papel, se houver, dos buracos negros na formação das galáxias. A formação de estrelas na Via Láctea e galáxias próximas também faz parte da missão do James Webb. Ao imaginar centenas de sistemas se formando em torno de estrelas recém-nascidas, os astrônomos estabelecerão uma história definitiva do desenvolvimento do Sistema Solar. Agora o fato substituirá a teoria e um grande passo será dado na nossa compreensão do espaço. O Telescópio Espacial James Webb é um empreendimento ousado que marcará época na história científica. As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas. As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo. Outras procuram abrigo. De fato, a lua branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso Sistema Solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e, às vezes, a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como nove comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece. Mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado Lua de Sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do Sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver dois eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver quatro desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro e a última vez que uma Lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite e a visão de uma Lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanac astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a Lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a Lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Theia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral. O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores polisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria duas montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol. E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros. A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tico. Ela é visível durante a Lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é seis vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria seis vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com um regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada, e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de três aviões de passageiros, ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a Plataforma Orbital Lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua, que está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água. A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa que levaria até três dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes na Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. Três dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parece em ótimos planos para uma semana de férias. O Sol é uma estrela de tamanho médio e ainda assim poderia conter um milhão e trezentas mil terras. A estrela também é trezentas e trinta e três mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como o estar debaixo d'água e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é cinco vezes mais quente. A Terra é atingida por cem raios a cada segundo, o que resulta em oito milhões de relâmpagos por dia e cerca de três bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar um milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera, não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por um bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então se você estender o braço para frente a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto. Bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio e como não há nenhum no espaço bem. Uma vez que explodem as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir mas não conseguisse então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço não tire seu traje espacial a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão duas vezes seu tamanho normal. Boas notícias a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando o algo entra em um buraco negro muda de forma e fica esticado como um espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra. Como um paradoxo de macarrão. Falando nisso um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagittário A. Tem uma massa de bilhões de sóis mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos depois a segunda a terceira e assim por diante até que a onda chegue ao seu ouvido. Então para espalhar o som precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera as ondas sonoras se espalham muito bem mas o espaço é um vácuo. Então no espaço você pode bater palmas bem alto mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então para manter uma conversa você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo lançamos quase 9 mil naves espaciais em todo o mundo de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias planetas cometas asteroides estrelas corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura um dos maiores mistérios do espaço é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Hum... Tô fazendo as contas aqui isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então sempre que você olha para a Lua vê o mesmo lado. Portanto há dias em que o Sol também brilha lá. Então o outro lado não é o lado escuro mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar a bacia do Polo Sul White King. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade é possível sim. Na Lua os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apolo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas incluindo vários rovers lunares, litritos de naves espaciais, seis módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a três Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas as estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau! Estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Não, não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui. Muitas pessoas gostariam de voar para o espaço. Gravidade zero, uma vista deslumbrante da Terra de um lado e a escuridão assustadoramente ilimitada do outro. Sim, tudo muito legal, mas não esqueça que essa jornada pode se transformar em um pesadelo. Falta de oxigênio, flutuar no espaço sideral e ficar muito tempo em uma nave espacial sem entender quando pode voltar para casa. Esta última coisa aconteceu com um astronauta russo, ou cosmonauta. Sua permanência no espaço foi uma das mais longas do mundo. O engenheiro de voo Sergei Krikalev, de 33 anos, passou 311 dias em gravidade zero na Estação Espacial Mir. Mas essa não é a parte mais interessante do episódio. A longa jornada de Sergei começou em 18 de maio de 1991. Naquele dia, ele embarcou em uma nave de transporte e foi ao espaço para a Estação Espacial Mir. No dia 20, o acoplamento com a estação foi concluído. Lá, junto com outro engenheiro, desempenhou suas funções espaciais. Os dois fizeram várias caminhadas espaciais e reparos, cuidaram da estação e realizaram experimentos científicos. Quando se tem companhia e muito trabalho, viver no espaço não é tão difícil. Mas as coisas pioraram no dia em que Sergei deveria voltar para casa. De acordo com o plano, a missão deveria ter durado cinco meses. Um novo cosmonauta deveria substituir os antigos. A nave de transporte finalmente atracou na estação. Mas no dia 10 de outubro, apenas um deles retornou à terra. Sergei foi deixado sozinho na estação Mir. Ele continuou a trabalhar como o único engenheiro de voo da tripulação. A estação não podia ficar vazia. Era necessário enviar alguém para substituir o rapaz, que não estava pronto para uma estadia tão longa no espaço, já que não tinha treinado para isso. Mas não havia escolha. Ele não podia simplesmente sair da estação. Um mês se passou. Sergei foi informado que voltaria para casa em breve, mas algo inesperado aconteceu. O dia 25 de dezembro de 1991 foi o último dia da União Soviética. O cosmonauta foi contatado e informado de que não poderia voltar, já que o país que prometia levá-lo para casa não existia mais. Durante esse tempo, uma grande crise começou na Rússia. O retorno dele era impossível, pois não havia dinheiro para isso. Imagine a condição do cara. Você está a centenas de quilômetros de casa, na escuridão do espaço sideral, completamente sozinho e não tem ideia de quanto tempo vai ficar ali. Os dias passavam lentamente. Semanas, depois um mês. Seria muito fácil permanecer no espaço se isso não fosse prejudicial à saúde. Mas em condições de gravidade zero, o corpo humano sofre sérios danos. Primeiro, um enfraquecimento dos músculos, que não recebem a carga necessária e estão constantemente em estado de relaxamento, levando à distrofia. Sim, os astronautas fazem uma série de exercícios todos os dias, mas isso não é suficiente para manter a forma. Além dos músculos, os ossos começam a enfraquecer. A pessoa fica fraca. Depois de seis meses levando essa vida, qualquer astronauta precisa de muito tempo para voltar à forma anterior no retorno para casa. Além disso, há muita radiação no espaço que é perigosa para as pessoas. Ela é proveniente de várias fontes ao mesmo tempo. A principal vem do Sol. Na Terra, estamos protegidos disso graças ao campo magnético do planeta. Quase toda a radiação se acumula na atmosfera superior e não chega até nós. Esse acúmulo ali também é ruim para os astronautas, mas a pior é a galáctica. Ela chega de estrelas e galáxias distantes e tem um efeito poderoso em todos os seres vivos. A radiação provoca muitas condições desfavoráveis e destrói o corpo no nível celular. Agora, todas as naves espaciais e a Estação Espacial Internacional são equipadas com escudos e revestimentos que refletem a radiação, mas ainda assim isso não fornece 100% de proteção. No espaço, o sistema imunológico do astronauta muda. Não há condições sobre as quais a imunidade possa melhorar. Parece que não há nada de errado com a ausência de muitas bactérias e micróbios, mas a defesa do corpo está enfraquecendo. Uma pessoa se torna mais vulnerável a micróbios que podem ser trazidos por alguém que esteve no espaço. também há sérias restrições alimentares. As comidas em tubos não contêm tantas vitaminas úteis quanto os produtos naturais. Sem vitaminas, o corpo enfraquece ainda mais. Às vezes, os astronautas precisam fazer caminhadas espaciais, que não são fáceis. Um traje espacial é enorme e desconfortável. Restringe os movimentos e coloca pressão no corpo. O trabalho no espaço pode durar várias horas. Durante esse tempo, transpira-se muito. Um dos filtros do traje pode estar estragado e o fluido liberado pelo corpo se espalhar por toda a roupa e atingir o rosto. Os olhos podem lacrimejar e as gotas interferirem na visão. Milhares de perigos podem esperar um astronauta durante uma missão no espaço sideral. Imagine que você faz reparos e algo dá errado. A chave escapa do parafuso e voa longe, por exemplo. Você tenta pegá-la e, inconscientemente, sai da nave. Consegue recuperá-la, mas seu corpo já está voando longe. Não há nada em que se segurar. Mas, felizmente, tem uma corda de segurança. De qualquer forma, ela pode se soltar do seu traje espacial por ter sido presa incorretamente. Assim que a corda se rompe, seu corpo muda o ângulo de voo. Agora você não está apenas voando para longe. Seu corpo está girando neste momento. A Terra e o espaço escuro piscam em seus olhos. Então deu para entender. Com certeza há riscos, mas nada disso aconteceu com o Serguei. Todos os astronautas passam muitas horas treinando para estarem prontos para qualquer problema. Eles ganham boa forma física, mas a perdem durante a missão. Adicione a tudo isso o fator psicológico. Seu corpo enfraquece, você não respirar puro, não pode ver seus amigos e não tem a oportunidade de voltar para casa. Uma pequena camada de parede os separa do vácuo frio do espaço. Tudo isso causa estresse, que também enfraquece a imunidade e prejudica o sistema nervoso. Felizmente, os astronautas também passam por um treinamento psicológico sério. Eles podem manter o autocontrole nas situações mais estressantes. Mas quando se está sozinho no espaço por mais de seis meses e sem saber quando voltará, é razoável ficar seriamente nervoso. Felizmente, Serguei não entrou em pânico. Ele cumpriu os deveres diários, treinou e, claro, sentiu saudades de casa. Um mês depois, recebeu a mesma resposta. Ainda não podemos trazê-lo de volta. O país está em uma situação difícil. Ele se sentia pior a cada dia. A força dele estava acabando. O cosmonauta não tinha certeza se conseguiria sobreviver. O mais interessante é que a estação tinha uma cápsula desenvolvida para retorno à Terra. Mas Serguei não a usou porque ninguém iria para Amir. E a Rússia vendeu os assentos dela para outros países. Além disso, o país esperava vender a estação. Isso significava que Serguei tinha que manter o local funcionando. A missão dele durou o dobro do planejado. Como resultado, o cara passou 10 meses ou 311 dias no espaço e estabeleceu um recorde mundial. Durante este tempo, voou ao redor do nosso planeta cerca de 5 mil vezes. Finalmente, recebeu a tão esperada mensagem, a de que poderia voltar para casa. A Alemanha pagou cerca de 24 milhões de dólares por uma passagem para a estação. Eles iriam substituir o astronauta, que entrou na cápsula e voou para a Terra. Muita gente estava esperando por seu retorno lá embaixo. O cosmonauta pousou e todos correram para ajudá-lo. Ele parecia muito magro, suado e exausto. Quatro homens o ajudaram a sair e a ficar no chão. Lhe deram um casaco de pele e o serviram como uma tigela de caldo. Parecia que tal voo deixaria uma marca na vida dele para sempre. Mas o humor do cara estava excelente. Dois anos depois, ele foi ao espaço novamente e se tornou o primeiro cosmonauta a voar em um ônibus espacial da NASA. E, dois anos depois, foi um dos primeiros a viver na EEI. Em 2005, fez seu sexto e último voo. Sergei foi para a estação espacial, onde passou cerca de seis meses e depois voltou para casa no módulo de pouso. Com este voo, estabeleceu um recorde mundial para a duração total da estadia no espaço de 803 dias. Apenas dez anos depois, alguém conseguiu quebrar esse recorde. Mas essa já é outra história. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte, você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E, se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas, ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas, espere, é realmente uma estrela? Infelizmente, não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. Ah, e já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias. Mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizeram um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente, sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície. Mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto. É apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade. Mas no espaço, fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará. Então, talvez passem alguns dias usando calças Capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Redfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por seis meses ou até mesmo um ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade e também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria a NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas, obviamente, não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria. E de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim, envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar à Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível. Mas ainda assim, não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria danificando tecidos e órgãos. Portanto, não. Não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Houston, temos boas notícias. Um grupo de humanos selecionados está sendo entrevistado para embarcar nas primeiras férias comerciais ao espaço sideral. A agência espacial mandou uma pesquisa para ser respondida. Eles querem saber o que você levaria na mala nessa aventura espacial. Dependendo das suas respostas, você pode ser um dos escolhidos. Agora, que tal darmos uma olhada nessa lista juntos? Lápis. Acho que eu nunca teria pensado nisso, mas faz sentido. Diz a lenda que os Estados Unidos gastaram milhões de dólares tentando criar uma caneta que funcionasse no espaço. Como a falta de gravidade é um fator enorme, quero dizer, inevitável, da vida no espaço sideral, as canetas não funcionam. A tinta não fluirá para baixo como acontece aqui na Terra. Acontece que os lápis são suficientes. Dessa forma, você pode jogar quebra-cabeças de palavras com os outros turistas espaciais ou até mesmo fazer alguns desenhos de sua aventura. Você nunca se esqueceria de levar uma escova de dentes, é claro. De acordo com astronautas veteranos, as escovas de dentes são muito simples, mas sua tecnologia é suficiente para o espaço. Se você apertar uma garrafa de água dentro de uma nave espacial, as moléculas de água flutuam em pequenas bolhas. Mas se molhar a escova de dente, ela naturalmente retém a água mantendo-a úmida para receber o creme dental. Ah, e o que dizer sobre as meias? Que bom que você perguntou. Aqui vão dois fatos. Primeiro, não há muita caminhada no espaço. As pessoas não tendem a tocar muito o chão lá em cima. E segundo, o espaço não é o melhor lugar para mostrar seu estilo de moda. Os astronautas tendem a usar roupas especiais enquanto estão lá fora, e isso não será diferente para você, que está de férias no espaço. Portanto, as meias manterão seus pés aquecidos e confortáveis, mas também mostrarão seu interesse em moda. Talvez um dia você use uma meia com uma cara sorridente, enquanto no outro dia você escolherá uma com o tema do Grinch. É claro que as meias são muito úteis a bordo de uma aeronave, pois permitem que você deslize pelas coisas com mais facilidade. Na próxima vez que eu for à loja de conveniência, lembrarei de comprar alguns lenços umedecidos para sua viagem espacial. Os viajantes espaciais experientes os adoram, e nem foi a NASA que os inventou, não é mesmo? Como a água é proibida dentro da nave espacial, a melhor opção são os lenços umedecidos. Melhor ainda se forem perfumados. Os astronautas usam até mesmo diferentes tipos de lenços umedecidos. Eles compram os que desinfetam e os que usam em seus corpos. Apenas certifique-se de saber como diferenciá-los quando estiver lá em cima. Há um mito popular que diz que a NASA inventou o velcro. A verdade é que tendemos a pensar que tudo que é usado no espaço foi inventado pela NASA para um propósito muito inteligente e específico. Mas não foi assim. O velcro foi inventado por motivos terrenos na década de 1950 por uma empresa suíça e adotado pelos viajantes espaciais porque funciona como um adereço antigravitacional. Ele não elimina a gravidade, é claro, mas você pode colar velcros nas coisas do dia a dia e depois pendurá-los no velcro preso às paredes da nave espacial. É um sistema muito inteligente. Mas é melhor levar seu próprio par, certo? Se você estiver passando muito tempo no espaço sideral, fotografias de sua terra natal podem ser úteis. Mas escolha bem as fotos. Como a espaçonave não é tão grande, o restante das pessoas a bordo saberá quais fotos você decidiu levar. É melhor manter aquele pôster do Harry Styles em seu quarto na Terra, ok? Leve apenas fotos reais de pessoas que você conhece e ama. Será que eu ouvi pizza? Uma grande parte das viagens e da exploração de novos lugares é poder provar diferentes sabores de comida. No espaço sideral isso é um pouco mais complicado. Mas pelo menos você pode levar uma pizza. Bem, na verdade você teria que mandar entregá-la em uma nave cargueiro. Dessa forma, os ingredientes viriam frescos e prontos para comer. Não seria a primeira vez que as pessoas no espaço tentariam comer junk food da Terra. Alguns astronautas já comeram até crepes e cachorros quentes. Talvez a melhor parte dessa festa da pizza seja o fato de sua comida poder flutuar. Não é uma maneira super agradável de saborear algumas iguarias terrestres? Hum, por mais que eu entenda seu desejo de levar um banheiro nessa viagem espacial, isso é praticamente impossível. Eu entendo, algumas pessoas são apegadas aos banheiros de suas casas. E um banheiro espacial está longe de ser a experiência ideal. Mas a NASA vem aprimorando seu sistema de banheiros e ao longo dos anos ele é o melhor que já existiu. Portanto, é melhor enfrentar a realidade. aqui está algo que eu também levaria, um laptop. Mas, para que ele serviria no espaço sideral? Você pode se perguntar. Aparentemente, a internet em toda a estação espacial internacional. Portanto, mesmo que você não passe a maior parte da sua viagem em ancorado, poderá assistir a Netflix nos dias que estiver lá. Pois é, a internet em toda a estação. Que loucura, não é? E por falar em lazer, adorei saber que você levaria um ioiô. Não tenho certeza de quão eficiente ele seria no espaço, já que não há gravidade para fazê-lo saltar para frente e para trás. Mas seria bom ver como o ioiô reage em um ambiente sem gravidade. Ah, eu adoro quebra-cabeças. Com certeza, isso também estaria em minha lista. Imagine tentar montar um quebra-cabeça que continua flutuando no ar. Talvez você tenha que criar um sistema para evitar que as peças separadas flutuem sem rumo pela espaçonave. Mas imagine que, quando terminar o quebra-cabeça da tartaruga, ela aparecerá estar nadando ao redor da nave. Você não pode colocar uma janela na mala, mas elas são uma parte importante da vida no espaço sideral. Vamos ter em mente algumas das regras da viagem. Cada viajante terá a oportunidade de fazer uma caminhada espacial durante seu tempo no espaço. Isso já é muito. Considere-se sortudo, pois alguns astronautas de elite só conseguem fazer uma caminhada espacial durante toda a sua carreira. Isso acontece porque as caminhadas espaciais são arriscadas e exigem muito treinamento. Mas você receberá seu treinamento quando estiver lá em cima. O problema é que, nos outros dias, você ficará preso dentro de uma lata flutuante. Portanto, as janelas serão de grande ajuda. Elas farão você lembrar de onde está e darão alguma perspectiva do espaço e da Terra. É claro que você deve levar sua câmera. De que outra forma poderá registrar essa experiência única na vida? Apenas certifique-se de que ela funcione dentro de uma aeronave ou na estação espacial e você estará pronto para ir. Hum, café. Não se preocupe, você não precisa levar seu próprio café. Até recentemente, os astronautas dependiam exclusivamente de xícaras de café preparadas instantaneamente quando estavam no espaço. Mas a sua sorte é que os especialistas em café já resolveram esse problema. Hoje em dia, existe o ISS Presso da International Space Station. A máquina em si é semelhante em tamanho a uma máquina de café Expresso terrestre. Mas para tomá-lo, os viajantes espaciais precisam usar uma xícara de café de gravidade zero e um canudo. Se você tentasse bebê-lo como o de costume, o café quente não chegaria à sua boca. Em vez disso, ficaria colado no fundo da xícara. Olha, eu adoro essa invenção. Por último, mas não menos importante, por que não levar seu violão? Percebi que estava faltando um instrumento musical. Se fosse um voo convencional, talvez você tivesse que pagar a mais pela bagagem. Mas como está tudo incluído, não seja tímido e leve seu violão. Astronautas como Chris Hadfield levam seus instrumentos musicais com eles quando estão no espaço. Ele até ficou famoso por sua versão de Boov Space Oddity de Boov, até o ponto em que o próprio Boov lhe disse que vivia a versão de Chris. Isso ajuda a passar o tempo, mas também é ótimo para socializar. Você consegue imaginar uma fogueira de mentira acontecendo no vazio do espaço? Eu consigo e parece muito legal. Bem, acho que você está pronto para começar. Ligarei pessoalmente para a NASA e pedirei que o escolham como um dos sortudos viajantes espaciais. Vejo você no espaço sideral, amigo! A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta WASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo ao seu Sol e sempre voltado com o mesmo lado para este astro. O termo para isso é a rotação sincronizada, a temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é frio o suficiente para que os metais se condensem de novo e caiam como chuva. Falando em rotação sincronizada, nossa Lua funciona da mesma maneira. Não há lado escuro no nosso satélite, ela fica sempre voltada para nós com o mesmo lado. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o que chamamos de lado escuro fica bem iluminado. Simplesmente não podemos vê-la do nosso planeta. Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda. Todos os meses ela envolve o nosso planeta como um lenço. É uma cauda delgada composta de milhões de átomos de sódio e ela segue o satélite natural da Terra. Nosso planeta viaja regularmente direto por ela. Os ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio da superfície da Lua e avançam para o espaço. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora é 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Isso também poderia explicar os terremotos que sacudiram a superfície do satélite natural do nosso planeta. Os astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem lá regularmente. Durante vários dias de cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra pega aquela cauda de sódio. O nosso planeta arrasta em uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Essa cauda lunar é totalmente inofensiva. Ela também é invisível ao olho humano, pois é 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar o brilho amarelado e fraco dela no céu. A cauda parece um ponto brilhante, com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Acontece que existem muitos planetas no universo e até na Via Láctea que tem água líquida ou congelada sobre eles. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É a Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que embaixo da sua superfície congelada existe um verdadeiro oceano. Mas é muito cedo para se animar sobre a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas necessárias para que a vida apareça em um planeta. Uma estrela na galáxia GSN-O69 provavelmente se transformará em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer por causa dos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x estranhamente brilhantes. Eles dispararam a cada 9 horas. Depois de estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única em torno de um buraco negro. E aqueles flashes deslumbrantes era o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E esse processo não vai parar. Os astrônomos acharam alguns vestígios de fosfina na atmosfera de Vênus. No nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é à toa que uma nova teoria sugere que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da noite, ela só poderia ter aparecido na própria atmosfera dela. Provavelmente, nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é super seca. Não há água líquida lá. E a pressão é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente passam dos 482 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter alguns metais. Quanto a passar férias lá, agradeço, mas fica para a próxima. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância onde há uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. Ela é tão grande que poderia encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. Um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é a de que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas enormes crateras, mas também a substância líquida graças à qual agora podemos nos desenvolver. Mas no espaço há muita matéria orgânica e sob condições específicas ele poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos milhares de vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento no qual, aquecendo essa matéria orgânica, obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de vidas e seres vivos, mas também ao espaço sideral. Pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que uma a cada cinco estrelas parecidas com o Sol podem ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não é qualquer planeta. Ele tem um núcleo e uma superfície rochosos e é de tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável da sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas, micróbios pelo menos. Se existem bilhões desses planetas na nossa galáxia, você pode dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. Agora, multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que diversas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e de planetas semelhantes à Terra. E alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. E veja só, podemos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra e se transformaram em trovoadas. Essas, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde nossos ancestrais viviam. Os incêndios transformaram a área florestal em uma savana. A pressão atmosférica mudou e nossos ancestrais tiveram que se apoiar em duas pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Isso aconteceu no aglomerado Ofiuco, que une milhares de galáxias. Segundo os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões. São 18 zeros, tá? De explosões de megatons acontecendo uma vez a cada milissegundo por 240 milhões de anos. Vou ter que confiar nisso. Minha matemática não é tão boa. Em 2019, a InSight, sonda da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro martemoto de todos os tempos. Esses terremotos eram rápidos e aconteciam cerca de duas vezes por dia. A maioria deles era minúscula. Você nem sentiria se acontecessem no nosso planeta. Até agora, mais de 300 martemotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos que conhecemos em qualquer corpo espacial além da Terra e da Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os bizarros pulsos magnéticos. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro que pulsos eram esses. Talvez, depois da meia-noite, eles queriam sair e dar uma volta ou algo assim. A atmosfera de Plutão fica muito mais acima da superfície do planeta anão se comparada com a da Terra. Ela tem também mais de 20 camadas, todas geladas e extremamente condensadas. Lembra-se do asteroide que eliminou os dinossauros na Terra? Eu não estava por perto, mas quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há uns 360 milhões de anos, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de nós e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio da nossa linda bola azul. Uau, vizinhança difícil essa. E aí